Olá, meus amores! Já outro dia por aqui, nem mostrei nossa farra pra vocês lá da... As crianças acabaram dormindo praticamente assim cedo, né? E hoje a gente acordou, o pintor já tava aí, então não mostrei nada pra vocês. Agora eu já tô aqui no ateliê, que eu... Gente, lá na Chupi, esses paninhos aqui, ó, esses paninhos aqui, ó, é a sensação. Já vendi outro kit desse. Aí eu já fiz ontem, né, que eu acabei nem mostrando pra vocês, agora eu tava só tirando as linhazinhas e passando. Ai, ó, tem uma luz aqui bem no meu rosto. E aí eu vou embalar pra levar pro correio, né? Não sei se eu vou hoje, mas aí vamos ver aí. Então... Ai, ontem eu bordei, ó, eu tava editando umas coisas que eu precisava bordar, mas tava meio complicado. Aí eu bordei esse paninho aqui, ó, gente, que é uma coxinha. Que lindo, né? Quem ama coxinha aí? Aí conforme que eu for fazendo por aqui, vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, encomenda embalada. Essa daqui vai pra Guarulhos, ó, aqui pertinho. É, eu vou descer porque eu preciso colocar feijão de molho, agora são 11 horas. Eu tô aqui no ateliê desde nove e pouquinho. E aí eu fiz algumas... Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Meu Deus! Vocês têm que ter muita paciência comigo, né? Olha, gente, o que eu fiz aqui agora? Um kitzinho, ó. Esse paninho aqui que pode ser de fogão, um batimão e um paninho de prato. Que lindo, né? Quem quiser, ó, tá disponível. Gente, finalmente terminou. E olha só que cor que ficou a parede do Rafa. Azul! E aqui o restante do quarto ficou branco e aquela parede ali deu só um retoque, né? Que ela tava feinha ali embaixo, né? Ficou bonita. E aí ali, né, que tava precisando pintar. Agora aqui, ó, tá tudo cheio de pó, tudo sujo, mas ficou tudo branquinho. Ai, que maravilha. Olha que essa parede tava bem suja, aquela tava bem suja, né? E aí agora, ó, tudo sujo aqui pra gente limpar. É, aquela cama, olha. É que o Alec já tirou um pouco do pó aqui, mas tava tudo cheio de pó, porque lixou, né, a parede. Ai, gente, eu gostei desse azul. Eu não queria pôr cor escura aqui, né? Mas o Rafa escolheu e, ai, tá tudo certo, né? E aí é isso. Agora minha cama vai ficar aqui, né, pra poder fechar a porta. E a gente vai colocar ali a mesinha de estudo do Gu, né? Hoje eu vou só limpar aqui pra gente dormir, porque... Gente, não reparem com a cara de acabada. Mas então, hoje eu vou só limpar aqui pra gente dormir aqui, porque a noite na sala não foi muito legal, gente. O Gu acordou a noite inteira, porque lá na sala a luz da rua clareou bastante, sabe, a noite toda. Então, o Gu pediu pra mim virar ele de lado, de um lado pro outro, a noite toda. E quando eu começava a cochilar, ele me chamava. Quando eu começava a cochilar, ele me chamava de novo. Ó minhas olheiras. Mas é normal, né? E aí, de manhã, seis horas, quando clareou totalmente, o Rafa já acordou também. Porque o Rafa também é acostumado a dormir aqui, tudo escurinho, né? E aí, todo mundo acordou, já foi acordar meu marido e aí o pintor chegou. E foi isso. Ninguém dormiu direito essa noite, né? Então, tô bem cansada. Agora são sete e pouco da noite. Vou limpar aqui pra poder colocar a cama pra dormir. O restante a gente arruma amanhã. E é isso. Depois a gente volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. chão dali. Olha. Nossa, tá uma bagunça aqui, ó. Tem que tirar tudo daqui ainda. Mas, né? Tá bom. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, gente. Quarto habitável pra dormir. Ai, tão bonita a cama assim, arrumadinha, né? Daqui a pouco tá cheio de cobertor aqui. Aqui ainda continua assim, vazio. Amanhã eu vou arrumar as coisas do Gu pra cá. E é isso. Gente, ainda não fui tomar banho. Mas, eu vim comer. Porque já são 10 horas da noite e eu ainda não jantei. Deixa eu mostrar pra vocês. Nem mostrei nosso almoço de hoje, ó. Eu fiz um feijão preto com linguiça. Fiz uma couve. A gente comprou bistecas. Fizemos molhinho. Ih, gente. Tá uma delícia. Ai, aí eu não ia comer besteira agora, né? 10 horas da noite. Sendo que tem uma comida dessa aqui, né? Vou comer aqui, gente. E vou tomar banho. Vou descansar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já deve tá aí. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.